Brilha, linda flor, teu poder venceu Traz de volta já o que uma vez foi meu Cura o que se feriu E aí, constelação? Sim, meus amores, infelizmente esse cabelo aqui Se tornou esse cabelo com corte químico por todo lado Camadas quebradas, fios completamente destruídos É, se prepara que o caso de hoje é bem forte Tragédia capilar no dia do aniversário Quem assiste o Estrelando já sabe que é melhor evitar qualquer tipo de transformação em datas especiais Porque nessas datas a expectativa é ainda mais alta E qualquer erro pode estragar não só o visual Mas também o momento Só que a Rebeca do caso de hoje Ela foi fazer um retoque de descoloração global, meus amores Global A gente sabe que não é fácil manter esse tipo de descoloração Só que ela conseguiu por três anos Ficar com o louro global platinado dos sonhos Que virou a sua marca registrada, se sentindo maravilhosa Então por que não fazer um retoque no dia do aniversário? Já que tudo sempre foi bem Só que aí veio o plot twist que eu vou te contar os detalhes no vídeo de hoje Justo no dia do aniversário, o que que deu errado? Vem comigo pra você descobrir Essa é a sua quinta da constelação que tá começando Estrela, como é que eu faço pra contar a sua história e aparecer no canal? Entre em contato comigo pelo 15991-19234 Você reúne as imagens que você tiver Conta a sua história por olho nos acontecimentos E aí é só você aguardar o recebimento Eu leio todas as histórias com todo carinho do mundo Vai ser um prazer receber a sua também Não esqueça de curtir esse vídeo Inscrever-se no canal e ativar todas as notificações Estrela, todo vídeo tem esse recado? Tem, meus amores Porque é só assim que o Estrelão não pode existir E continuar com o seu apoio Ó, apoio Vem, criançada Vamos lá que chegou o nosso momento Vem, 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 vem Vem raipando Vem, vem, vem Ó o passinho Vem, vem Cada dia um evento passa e vai do outro que o outro, né? Isso é pra chamar a sua atenção Pra você raipar também o nosso canal Se tiver a possibilidade aí de você raipar Ajuda demais o canal a crescer também, viu? Quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp de prêmios e promoções Comenta aí pra mim Vem no grupo Estou no grupo Quero ver os rostinhos de vocês Que eu sempre identifico por lá também Rolam muitos prêmios e promoções É gratuito pra você participar Estrelando o Premiado 3 Tá acontecendo, ó Prêmio principal Mil reais em cosméticos Ou esse valor no Pix Sem contar O achou ganhou com os bilhetes premiados A qualquer momento Você pode encontrar um bilhete premiado E levar o prêmio pra casa E agora se prepara Que o seu jornal de cabelo favorito Vai começar Oi, oi, meus amores Eu sou a Estrela E essa é a quinta da constelação Do seu Estrelando Rebeca Joaquim Mais conhecida como Beca Porque eu já sou amicíssima Inclusive, viu? De tanto que eu converso com vocês Pra escrever os textos Já fico assim, ó Bem íntima Beca Ela que é de São Caetano do Sul Interior de São Paulo Aqui perto também Beijos estrelados Pra São Caetano do Sul Porque eu sou de Sorocaba Constelação Interior de São Paulo A Beca tem 22 aninhos E está prestes a completar 23 Mais um aniversário vindo por aí Como é que tá o cabelo da Beca, hein? Já vamos descobrir Vou deixar pra vocês aí na tela O arroba dela Nas redes sociais Pra quem quiser acompanhar Todo mundo que participa do canal Sempre tem os seus créditos, viu? Eu agradeço imensamente A participação de vocês Vamos começar do comecinho Veja o cabelo dela Antes de toda a química Cabelos bem longos Volumosos Ela mantinha um corte em camadas Repicado Que é um corte ideal Pra cabelos cheios Como os dela, né? Porque traz mais movimento Equilibra volume Mas ao mesmo tempo As pontas não ficam retas E com isso A Beca passava muita chapinha E nessa fase Não cuidava do cabelo Apenas a higienização básica De shampoo e condicionador Só que sendo natural Ela conseguia mantê-lo longo A única agressão constante Era a chapinha Que sim Deixava as pontas mais finas Ficavam ralas Porque passava muita chapinha Mas com os cortes regulares Ela recuperava um pouco do volume Conseguia ficar com os cabelos longos E um aspecto bacana E se nessas condições O cabelo já ficava bonito Imaginem esse cabelão bem cuidado Hein, meus amores? Chegou cedo? Chegou cedo, bichinho do louro? Tem quanto tempo de vídeo? Olha aí, ele já chegou chegando Porque esse vídeo ele vai comandar Peraí, peraí O que que tá acontecendo? Não simplesmente chegou o bichinho do louro Mas chegou o chefe Chegou o maioral Chegou o bichão O bichão do louro Ela foi picada não pelo bichinho Ela foi picada pelo bichão Porque ela queria ficar loura Numa descoloração global Meus amores Global Eu queria que vocês pudessem ficar Cinco minutinhos na minha cabeça Pra vocês entenderem mais ou menos Como é que as coisas funcionam Quando eu escrevo os textos aqui pra vocês Porque eu realmente enxergo assim Foi um bichão do louro que picou ela Porque ela não quis começar com luzes não, meu amor Em 7 de agosto de 2019 Pro seu aniversário Que é no dia 8 Ela fez a sua primeira Global Ai, que saudades que eu tava de gritar Global, meus amores Ela fez essa descoloração em casa? Não, constelação Sem experiência Isso não daria nada certo Ela fez em salão de beleza A cabeleireira acertou em cheio no processo E ela ficou belíssima Já vou falar meu bordão Não vou conseguir segurar Repita comigo, constelação Belíssima A cor ficou limpa Uniforme Olhem que cabelaço Cheio e louríssimo Platinado Como ela queria Tem pessoas que combinam com a Global Meus amores Sim, apesar de ser tão agressiva É uma pena, né? Quando dá errado Porque, olhem Combinou com a Rebeca E essa é a cor O estilo que tem todo o amor dela Ela ficou com autoestima lá em cima Virou marca registrada Chamava muita atenção Era muito elogiada por onde ia Muitas pessoas até mesmo pediam Dicas pra ela De como manter a descoloração Global, meus amores Mas é agora que vem Que começa o nosso babado capilar Porque fez a descoloração E ficou incrível Mas ela que não cuidava do cabelo antes Agora não tem conversa Não tem papo Agora é um cabelo Completamente descolorido Com fios mais porosos Fragilizados E propensos à quebra Então hidratação e nutrição Precisam ser feitos e intensificados Reconstrução Então nem se fale Seguir um cronograma capilar De acordo com o que ela for sentindo Ali do cabelo Usar shampoo e condicionador também Específico de força Específico pra louros Pra descoloridos Então fazer um rodízio de shampoos Acidificar o cabelo E muito óleo Proteção solar Proteção térmica Se usar Fonte de calor Porque nesse momento O ideal É não usar nada De fonte de calor Porque esse tipo De descoloração Remove todo o pigmento natural Do cabelo Então assim Uma péssima ideia Ficar usando Fonte de calor Nesse fio Que é um fio fragilizado Então sem os cuidados O cabelo agora Poderia quebrar E perder o brilho Rapidamente E vocês acham Que a beca começou a cuidar Depois da descoloração Global Meus amores Não Não como deveria Ela nunca teve Experiências com cuidados E a cabeleireira Também não tinha Experiência com esse Tipo de descoloração Apesar de ter acertado Aí o procedimento Não é algo muito frequente Pedido no salão dela E ela não tinha Tanta expertise Depois nos retoques A beca fazia Tratamentos no salão Mas a cabeleireira Não indicava a ela Produtos em casa Não fazia aquele Acompanhamento Pra manter em casa Também Então eram as duas Ali sem informações E falando em manter O cabelo Outro ponto importante É que a gente tem que pensar Porque a gente fica Na euforia De descolorir De fazer a transformação Mas sempre pense No depois também Porque essa raiz Vai crescer E precisam ser feitas As manutenções É um tipo de descoloração Que requer mais manutenção Porque quando a raiz Cresce Fica bem marcada a diferença Não é como um cabelo Que você faz mechas Esfumadas Que você pode ficar Por exemplo Seis meses Sem retocar a descoloração Que vai ficar bacana Ainda na raiz Nesse tipo Aqui fica Bem marcado Então a beca Passou a fazer o retoque No mesmo salão Uma vez por mês Então nós sabemos Que manter esse estilo É um desafio constante Nós temos casos Aqui no canal De corte químico E de desastres capilares Catastróficos Com a descoloração global Meus amores Mas também existem pessoas Que com muita cautela Conseguem manter o louro Completo Platinado Assim como a beca Conseguiu por um tempo Só que com o retoque Constante Crescia um dedo de raiz Ela se incomodava Já corria para o salão O cabelo começou A mostrar sinais De fragilidade As pontas começaram A afinar A cabeleireira Então sugeriu Que ela espaçasse Mais o retoque Então ela revezava Entre retocar a raiz Em um mês Ou dois meses Porque qual é o problema Constelação Você descoloria Onde já está descolorido E esse produto Esse descolorante Não pega apenas na raiz Mas ainda assim Com o cabelo Ficando fino nas pontas Ela conseguia manter Ela conseguia levar Porque se cortasse um pouquinho Dava uma impressão De mais volume E ela continuava Mantendo a global Mas olhem a diferença Já com a quantidade de cabelo Do dia que ela fez Para essa foto Uma diferença absurda E já tinha perdido Muito do volume Por quebra no comprimento Mas Estrela Se ela retocava Só a raiz Por que o comprimento Ficou desse jeito É aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo O que acontece aqui Constelação Em alguns retoques A cabeleireira Não descoloria apenas a raiz E sim levava o descolorante Para o comprimento Também Para limpar a cor E isso não é indicado De jeito nenhum Mas de jeito nenhum Meus amores Tem que evitar Ao máximo A sobrecarga No comprimento Quando for fazer Essa limpeza Usa tonalizante Ou máscaras matizadoras Para neutralizar Os tons indesejados Como o amarelado Ou o alaranjado Da cor oxidada E se usar tonalizante Sem amônia É o melhor E unir isso tudo Com muita nutrição Com xampus Que prolongam a cor Evitar de lavar o cabelo Em água quente Também São vários cuidados específicos Para você conseguir Cuidar do cabelo E que ele não fique Nesse estado Só que a cabeleireira Passava descolorante No cabelo todo Faltou essa experiência Com a Global Então ele foi ficando Cada vez mais fragilizado Para disfarçar os danos Dá-lhe fonte de calor Babyliss Sem os cuidados O que ela fazia Era embebedar o cabelo De óleo Para disfarçar O ressecamento também Mas era muito mais Agressão que o cabelo Sofria do que tratamento Então eu vou entregar Para a Beca Nesse momento O combo da destruição Tive que entregar A constelação Porque com isso tudo O cabelo realmente Estava indo Rumo à destruição E não tem outro caminho Não tem outra saída Mas espera aí Gente Antes da gente continuar Que moça bonita Palmas para a Beca Faz favor Eu tive que fazer Esse parênteses Olha só essa imagem Belíssima né E então chegou O seu aniversário Dia 8 de novembro De 2022 Que também foi O dia do seu Terrível corte químico E que deixou O seu cabelo Destruído Então veja Vamos fazer as contas Aqui Ajuda a estrelinha Que é a estrelinha De humanas Ela descoloriu Pela primeira vez No aniversário De 2019 Novembro de 2019 E descoloriu Pela última vez No aniversário De 2022 Três anos Três anos Mantendo a descoloração E foi aí Que o pior aconteceu O que era Para ser mais Um retoque De aísma Manutenção Como de costume Foi uma verdadeira Catástrofe Ela teve um corte Químico Terrível Dá uma olhada Nesse vídeo Constelação Então quebrou Desde a raiz Parecia que ela tinha Feito um corte Manete Olha Enquanto o cabelo Dela Foi quebrado A raiz Bem cheia Com tudo picotado Aqui na parte de cima E o restante Bem ralo Comprimento Completamente fino Olhem que situação Difícil Logo no salão Ela teve esse corte Químico Na parte da frente Uma franja forçada Quando quebrou A cabeleireira Disse a ela Apenas que Estava quebrando Um pouquinho do cabelo Mas não deu a ela A real dimensão Do que estava acontecendo Só que também O corte químico Não foi em sua totalidade Ali de imediato No salão Ela foi para casa E com as lavagens O cabelo Foi quebrando Cada vez mais e mais Ela chegou a cor Cortar o comprimento Teve que abrir mão Do comprimento Para trazer um pouco Mais de volume Ela que sempre Foi apaixonada Por cabelos longos Só que ela teve Que dar uma cortada Na base E cortou sua base Esses picotados Que a gente está vendo Agora No meio Do meio Do meio Do meio Entender Que eu não poderia Manter aquele estilo De cabelo Mais Então vejam Acabou com a autoestima Dela Ela ficou muito arrasada Ela me disse Que ficou sem chão Sem poder fazer nada Porque o cabelo Estava se acabando Ela começou a deixar A raiz crescer A cabeleireira Chegou a entrar em contato Com ela Mandar mensagem Perguntando se ela Não ia voltar No salão Para fazer o retoque Ela disse que não Que ia dar um tempo Para deixar o cabelo Crescer Mais Aí na raiz E nunca mais Voltou Nessa cabeleireira Ela me disse Estrela Eu não quero Aqui de maneira alguma Falar mal Da cabeleireira Ela é uma boa pessoa Ela é uma pessoa Humilde Mas faltou Experiência Principalmente No retoque E assim Acabou comigo Com a minha autoestima Então ela via Que o cabelo Da Beca Estava se acabando Todos os meses Mas preferia Continuar com aquilo E puxando o descolorante Para o comprimento A Rebeca disse Estrela Eu sei também Que eu deveria ter dito A ela Ter pedido Para que ela Me ajudasse A recuperar O que aconteceu Ali no salão dela Ouçam esse áudio Que a Beca me mandou Falando um pouco Sobre essa situação Com a cabeleireira Nesse dia Que eu vi Que estava realmente Acabando com o cabelo Eu parei De ir nela E eu não dei mais Motivo nenhum Para ela Não falei com ela mais Porque eu sei Que ela é uma pessoa boa Eu gostava muito dela Da pessoa que ela é Ela é uma pessoa Muito humilde Só que ela não Era tão boa Quanto o profissional Mas não Não deu o suporte Que eu precisava E eu também Não fui atrás Porque eu não gosto De confusão Então Eu sinto que eu deveria Ter ido atrás Para ganhar as coisas Pelo menos Hidratação De graça Essas coisas Porque realmente Ela destruiu Com a minha estima Mas Eu sei que ela Não fez por mal Que foi Que foi Falta de profissionalismo Então a Beca Quer compartilhar O caso Constelação Para deixar esse alerta Mesmo Informar outras meninas Porque isso é tão importante Né meus amores Só quem já passou Por um desastre capilar Sabe o quão é doloroso É por isso que eu digo Que não é frescura Cabelo cresce Cabelo cresce Sem graça Ah Deus Ainda bem que o cabelo cresce Mas não é da noite para o dia Né Atrapalha tudo Você se sente insuficiente Você se sente envergonhada Como se o mundo todo Estivesse apontando os dedos Para você Olhando o seu cabelo Mesmo que ninguém Esteja reparando É uma sensação horrível De arrependimento Parece que é uma eternidade Que você nunca vai sair Dessa situação Então é muito complicado Por isso que eu conto Tantos casos aqui Para vocês também Constelação Porque é muito melhor A gente evitar Esse tipo de coisa E ela começou a usar Mega Hair de Tic Tac Para sair Para disfarçar os danos Eu gosto muito De quando as extensões Ajudam assim também Na autoestima E olhem que bem Barbie mesmo Ela estava na ativação Da casa da Barbie Da Dream House Olhem que maravilhosa E ela conseguia disfarçar bem O corte químico Com o Tic Tac A gente tem os nossos Truques também E apesar da textura Do cabelo Desse aplique ser bem diferente Com o dela Porque não é um cabelo humano Ela arrumada Maquiada Ficou um look bem legal Então ela fez o correto Para se reerguer E se produzindo também Valorizando a sua beleza E a sua autoestima Em outros pontos Enquanto tem A paciência Para o cabelo crescer Porque ainda bem que cresce Mas não é só um cabelo E nunca será só um cabelo É uma história de vida Com um ano e meio Sem descolorir Olhem a diferença O cabelo ganhando brilho Força e vida de novo E conforme foi crescendo Ela foi acertando o corte Para ir tirando as camadas Que foram quebradas E igualar a base Foi sentindo mais confiança Para sair Sem o Mega Hair Antes da gente continuar Eu quero nesse momento Entregar o símbolo De cabelo guerreiro entrega Porque esse cabelo Teve que ser forte E corajoso E ela não tem um fio fininho Não Mas com tudo que eu relatei A vocês O cabelo não aguentou Mas foi parceiro também Nessa recuperação Então símbolo de cabelo parceiro E além da paciência Que não tem outro jeito É preciso ter É você também encontrar forças E se redescobrir no processo Ela também se apegou em Deus Na sua fé Para confiar que daria certo Porque é doloroso o processo Ela chorava muito Ao se olhar no espelho Ao ver a situação do cabelo Mas ela começou a cuidar Cada dia mais Se sentindo motivada Sai o combo da destruição No momento Sai fora E entra o combo da ressurreição Para ressuscitar esse cabelo Porque aí Ela estava cuidando demais E quando a raiz Ficou bem grande Ela estava incomodada Com o cabelo bicolor Porque aí ficou bem marcado E decidiu então Tonalizar as pontas Para igualar ao máximo Com a raiz E agora Com dois anos Do desastre Se preparem Que eu vou mostrar Como é que está O cabelo dela atualmente Olhem só E palmas para a Beca Faz favor Olhem a diferença Nesse cabelo Constelação Que orgulho Beca Que eu sou mulher Gente que espetáculo Ainda tem um pouco De corte químico Nas pontas Que eu dou mais Seis meses aí Para ela tirar tudo E o cabelo estará Completamente saudável Ela ama o louro Gente mas me disse Estrela Eu tive que voltar Para o natural Porque senão Eu ia ficar careca E sem dúvidas Foi a melhor escolha Que ela fez Porque ela tem razão Ia ficar careca mesmo Amores eu não sou Contra a descoloração Eu não sou contra o louro Aqui são alertas Que a gente aprende Com os casos De outras pessoas Para de repente Não cometer os mesmos erros Não passar pelas mesmas coisas E conseguir ter uma transformação Para melhor Sem ter que passar por isso Olhem que provação Que a Beca Teve que passar Mas foi uma decisão Muito importante Que ela tomou Da transição de cor Ela não pintou o cabelo Logo de cara Ela não jogou uma tinta Por cima logo de cara Ela teve paciência De ir cortando Deixando o cabelo crescer E só depois Ela tonalizou As pontinhas ali no final Porque jogar a química Por cima do cabelo Do jeito que estava Ia ser muito pior Olhem que gata garota E o castanho Meu amor Também te ilumina muito Também te deixa Muito belíssima Contrasta assim Com seus traços Maravilhosa Hoje ela faz pré-shampoo Mescla entre máscaras De tratamentos profissionais Bem tecnológicas E máscaras de manutenção Para cuidar dos fios Investiu numa boa escova Para desembaraçar Passa reparador de pontas Com moderação E um bom reparador de pontas Não usa fonte de calor Com frequência Quando usa Com proteção térmica Ela aprendeu Na marra A cuidar do cabelo Então ó Você está cuidando Do seu cabelo direitinho Não vamos esperar Um desastre acontecer não Para a gente começar a cuidar Vigia constelação Vigia Vocês gostam né Que a estrela Puxa o zoinho Para vocês assim Vigia A Beca é um amor Viu gente Uma simpatia Então o castanho Foi uma decisão forçada Mas ela não pretende Voltar agora Com o louro não Olha o agir capilar Da Beca comemorando A meta dela é deixar crescer Quando estiver bem grandão Na altura do bumbum Aí ela vai pensar Se fará o louro de novo Ou não Mas agora sabendo cuidar Com certeza será diferente Só que ela ainda está em dúvida Porque tem uma coisa Do trauma ali também E ela me disse Estrela do jeito que a global Me trouxe muita autoestima Também acabou comigo Então eu vou analisar tudinho Mas olha meu conselho Para você Beca é curta o seu processo Agora né Com seu cabelo crescendo Forte e saudável Você terá um tempo Para refletir E se um dia decidir Voltar para global Meus amores Será com conhecimento Com muito mais maturidade Né Sua jornada foi bem desafiadora Mas você mostrou Para a gente aqui Que mesmo depois De um grave corte químico Como esse É possível não só A gente se reerguer Mas também Transformar a nossa relação Com o nosso próprio cabelo Então muito obrigada Por você ter compartilhado Os detalhes do seu caso Com a gente Foi um prazer Te ter aqui no canal Quero te desejar Um feliz aniversário Adiantado E ó Sem transformações radicais Nesse aniversário Né Beca? Calma Respira Relaxa Novinha Deu cinco minutinhos Tá mudando Como é que faz Constelação Calma Respira Relaxa Novinha Obrigada Sua linda Muitos beijos estrelados Continue contando comigo E com as dicas do canal também E fica aqui o alerta Para a gente Em constelação É essencial conhecer de perto Estudar o processo Do que você está colocando Aí no seu cabelo Para poder ter aí Os cuidados necessários E minimizar ao máximo Os riscos Cuidado com os retoques Aí Não é só fazer não Tem uma luta sal Viu? E essa foi a nossa Quinta da constelação De hoje Quero ver os comentários De vocês Me conta as suas experiências Se você teria coragem De fazer uma global Se você mantém Uma global Ou não Eu sei que tem inscritos Aqui do canal Que mantém global Meus amores Muito bem Viu? Que o cabelo Está bonito Aí por anos Deixa aí para mim A sua experiência E também Os seus recados Para a Beca Não esquece de curtir Não esquece de curtir Esse vídeo Inscrever-se no canal E ativar todas as notificações Obrigada mais uma vez Pelo carinho Pela audiência E pela companhia Quero te ver Nas minhas redes sociais Estou postando muito Para vocês lá Durante a viagem Estou amando Compartilhar tudo com vocês Te espero Para a gente bagunçar Também nos grupos Do WhatsApp Onde você é muito mimadinho Tem muitos prêmios E promoções por lá Viu? Estrelando o premiado 13 Ainda tem muitos bilhetes premiados E o nosso prêmio principal De mil reais em cosméticos Ou esse valor No Pix Participe Os links estão na descrição Desse vídeo Mais um vídeo preparado Com todo amor e carinho Do mundo Da sua jornalista de cabelo Favorita Muitos beijos estrelados No seu coração Fica com Deus E até a próxima Meus amores Tchau, tchau Fui